O Aldemir Martins é, para mim, um dos maiores artistas brasileiros. Eu brinco que a obra do Aldemir tem a cor, o sabor e o perfume do Brasil, e tem mesmo, né? Ele recebeu o prêmio em 1956 da Bienal de Veneza como o melhor desenhista internacional. Nunca mais nenhum brasileiro ganhou esse prêmio. A lembrança do meu pai ainda é uma coisa muito forte, não só em mim, obviamente, que sou filha, mas na população. Então eu fico muito feliz com essa exposição, estou muito contente que ela esteja acontecendo. Para mim é uma realização, porque é a primeira que nós estamos fazendo em homenagem aos centenários do Aldemir. Eu fico grato de estar acontecendo isso e deve estar gostando também. Meu pai era uma pessoa generosa, generosa e curiosa. Ele gostava de aprender e ele gostava de cuidar, ele gostava de poder dar para as pessoas alguma coisa, de ajudar as pessoas a crescerem, conhecer, perguntar, saber, aprender e ensinar. Ele pedia muita coisa, mas ele logo em seguida dava para alguém. Ganhava e passava adiante. Era muito bonito de ver. Bem-humorado, generoso, um gênio. Ele fez de tudo. Ele fez tecido, artes gráficas, ele fez apresentação de novela. Ele era, assim, uma pessoa espetacular. Eu fico muito emocionada com essas exposições, com essa homenagem que a Tegra está fazendo ao meu pai. Eu vejo que ele ainda é muito lembrado e muito querido. E é muito bonito ver essas obras antigas, em chiclete, colocadas aqui. Ver uma reunião de trabalhos, ter essa exposição. Vai ficar aqui até o dia 30 de novembro. Aproveitem, porque é uma ocasião bacana para vocês conhecerem um artista que é a cara do Brasil.